Desde o princípio de tudo Você é o meu carma, é minha missão Em outras vidas nós dois vivemos uma grande paixão Eu renasci da cinza só pra te provar que difícil é não te amar Se me olho no espelho posso te enxergar Somos dois corpos, mas temos apenas um DNA Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Vem ser minha metade de amor sem fim E ser assim, amor pra toda a vida Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Reiniciar o que nunca tem fim Vem completar o ciclo da minha vida Minha metade perdida Eu renasci da cinza só pra te provar que difícil é não te amar Se me olho no espelho posso te enxergar Somos dois corpos, mas temos apenas um DNA Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Vem ser minha metade de amor sem fim E ser assim, amor pra toda a vida Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Reiniciar o que nunca tem fim Vem completar o ciclo da minha vida Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Vem ser minha metade de amor sem fim Vem ser assim, amor pra toda a vida Eu quero é te amar, 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 eternamente assim Reiniciar o que nunca tem fim Vem completar o ciclo da minha vida Minha metade perdida Minha metade perdida